O Enem 2021 passou, né gente? Agora, se você tá assim, ó Ai, e se eu não fui bem? Ah, e agora? Minha vida acabou, sabe? Tipo, ó vida, ó céus, ó azar, se você tá nessa vibe, esse vídeo é pra você Vamos deixar isso de lado, pois é, e vamos tentar olhar sob uma nova perspectiva A experiência que você teve no Enem 2021 A gente vai te mostrar aqui outras opções que podem sim salvar o seu ano Bora lá? Então, roda a vieta, produção! Olha, eu sei muito bem que às vezes você dá uma olhada e, poxa, de 90 questões de linguagens e humanas Só acertei 40, de natureza e matemática, ixi, fui pior ainda, só acertei 30 questões E aí, bate aquele desânimo Gente, não é hora de desistir não Você tá ligado? Que a sua nota do Enem, ela vai aplicar aquela bendita ou maldita TRI A teoria de resposta ao item Então, não necessariamente, se você acertou poucas questões, a sua nota vai ser baixa, concorda comigo? Porque, afinal de contas, se você acertou as questões fáceis, as questões médias, isso pode dar, ó, um up nas suas notas E as suas notas serem melhores do que as que você tá pensando, né? Do que você tá esperando Então, vamos, ó, tentar relaxar, acalmar e esperar finalmente o resultado sair Porque aí sim, você já vai ter ali, ó, TRI, o resultado final Outra coisa, gente, redação vale muito Você sabe disso? Você não sabe a nota que você tirou em redação Então, a redação, ela pode gerar também um aumento da sua nota final e garantir a sua aprovação Então, é cruzar os dedos e torcer que essa invisibilidade, é, ela possa vir a te salvar, beleza? Um terceiro ponto importante são os pesos diferentes que as universidades dão Porque, às vezes, por exemplo, poxa, olha, eu fui muito mal em matemática Mas se você quer um curso de humanas, algumas universidades, algumas faculdades vão botar o maior peso, por exemplo Em redação, em linguagem, na nota de humanas Podem botar um peso 3, digamos, pra sua nota de ciências humanas E um peso 1 pra matemática E aí, concorda que se você foi um pouquinho melhor em humanas e não foi tão bem em matemática Isso pode acabar garantindo, de fato, a sua aprovação? Tem que ter esperança, gente Esperança é a última que morre, né? É a última... Vamos ter esperança E o último ponto também importante é que você sabe que esse ano, cara, foram menos inscritos Foram menos inscritos no Enem Não foi, não? E, além disso, a gente teve aí um índice de faltas Que, pô, mais de 25% dos alunos faltaram às provas Então, pensa que de cada 4 alunos, sei lá, um aluno faltou Então, isso pode afetar a concorrência, candidato vaga? Pode! Isso pode afetar a nota final que você precisa ter pra entrar naquele curso que você quer? Pode também! Então, quando você junta esses 4 pontos, vamos esperar a TRI, vamos esperar a redação, os pesos das universidades e torcer pra que a nota de corte caia Eu acho que dá pra dar aquela reacendida no foguinho da esperança e torcer pra que no fim tudo corra bem Uma outra coisa super importante pra você se ligar é que o Enem não é a única forma de você ingressar numa faculdade Não é verdade? Vamos pensar em faculdades públicas, né? Porque eu sei que acabam sendo o grande objetivo da maior parte dos alunos Cara, você deve estar ligado que existem outras faculdades públicas que ainda seguem o modelo de vestibular Que ainda tem outras formas de acesso que você vai fazer ali Aprovenha e de forma Independente do Enem, você acaba tendo sim uma chance de ingressar naquele curso que você tão sonha em cursar na universidade, não é verdade? Por exemplo, se a gente pegar São Paulo Cara, São Paulo tem FUVEST, tem UNICAMP, tem UNESP Algumas dessas provas já rolaram, né, gente? E aí é só ficar de olho pra ver o resultado e torcer pra que nessas provas você possa ter ido melhor No Brasil tem o UNB, tem a Federal do Paraná, tem a UERJ aqui do Rio de Janeiro Só tenho uma dica muito importante pra você Você, se não fez a prova ainda, você tem que ficar muito atento ao modelo dessa prova Que, por exemplo, a UERJ aqui no Rio de Janeiro antes tinha o exame de qualificação com questões objetivas E depois uma prova específica, né, discursiva Mas que graças à pandemia esse modelo mudou, né, esse ano persiste um modelo só de questões objetivas Então, olha só, objetiva, lembra o Enem Segue na preparação com objetiva Que você tem tudo, ó, pra pô, agora ter um resultado melhor Agora, se o vestibular que você venha fazer Tem prova discursiva também Pô, dá uma mudança na sua preparação Faz uma mudança nessa sua preparação Porque as habilidades, as competências que vão ser testadas numa prova discursiva São muito diferentes daquelas que são testadas numa prova objetiva E aí já vai a dica aqui do professor Adam Professor que corrigiu o vestibular por muito tempo Corrigiu o vestibular da UFRJ, da Unirio aqui no Rio de Janeiro De uma particular de medicina aqui no Rio E existe uma arte em responder as questões discursivas Essa arte é Tenta responder da forma mais completa possível Porque o professor que tá lá na banca corrigindo a sua questão Ele vai tá buscando as palavras-chave Mas professor, eu li o gabarito oficial Ele era tão curtinho, sim Mas quando você escreve muito O corretor, ele tem uma chance maior De encontrar a resposta que ele quer A resposta do gabarito oficial E uma chance maior de te dar o ponto E assim, mas eu tenho medo de escrever besteira Não tenha medo, não Porque normalmente você só perde ponto ali na tua resposta Se a besteira que você escrever Ela for contraditória com a resposta da questão Então, por exemplo Ah, me cita aí uma adaptação importante dos cactos À vida no ambiente desértico Se você falou que os cactos armazenam água no parenque macuífero Ui! E é por isso que eu tenho medo do saci e da cuca e da mula sem cabeça O saci, a cuca e a mula sem cabeça não tem a ver com a história Mas acredite se quiser, você vai ganhar o ponto cheio na tua resposta Porque você não foi contraditório em relação ao acúmulo de água Agora, se você falou que os cactos acumulam água no parenque macuífero Isso é ideal para viver em um ambiente muito úmido Aí você foi contraditório E aí você acaba perdendo o ponto Então treina, gente Treina, quer seja por uma prova objetiva, discursiva De outros vestibulares Porque afinal de contas, né As faculdades têm as suas particularidades E o modelo de questão pode ser um pouquinho diferente do modelo de questão do Enem É, queridos alunos Ó, você já sabe que a sua nota do Enem pode ser melhor do que você pensa É, e só depois do Sisu que você vai ter a redação, o candidato vaga caiu, não caiu E aí você vai ter a certeza da sua aprovação ou não Então, vamos manter a esperança, esse é o recado Você já entendeu que existem outros vestibulares para faculdades públicas, né Que talvez você já tenha se inscrito, já tenha feito Então vamos esperar o resultado sair para a gente ter certeza que você conseguiu ou não conseguiu passar Mas ainda tem uma terceira possibilidade que eu acho muito importante você levar em conta, sim Que são as faculdades privadas, que são as faculdades particulares Cara, existem faculdades privadas que são muito, muito, muito boas E outras faculdades que também podem ser muito boas e ainda tem um preço acessível Então pensa, né Se você consegue pagar a mensalidade na faculdade privada Talvez valha a pena você ingressar no curso superior Mesmo com a faculdade sendo privada Desembolsando aí um din-dinzinho, um cascalinho por mês Mas acelerando a sua formação, né, e acelerando o seu ingresso no mercado de trabalho Só para deixar aí uma pulga atrás da orelha E ainda existe a possibilidade de você conseguir entrar na faculdade privada e sem pagar nada Tá ligado nisso, né É o famoso ProUni O que é o ProUni? É o programa do governo, do governo federal Que permite que alunos de baixa renda Egressos da rede pública Tem que ter estudado o ensino médio todo Na rede pública Ou na rede privada com bolsa de 100% Que esses alunos, desde que tenham baixa renda Desde que eles tenham alcançado 450 pontos em média Em todas as provas do Enem Todas as áreas de conhecimento Pega a nota de matemática, linguagens, natureza E a parte de humanas A média tem que estar acima de 450 E não zerou redação Opa! Você tem chance de entrar, sabe, no site do governo E pedir sim o seu ProUni Olha que maravilha Já imaginou você poder estudar numa faculdade privada Logo assim, ó Pei, rapidinho E sem pagar nada Pode ser de fato uma grande vantagem Vale a pena você procurar, pesquisar Principalmente se você é um aluno oriundo da rede pública Lelê Ah, professor, eu sou na rede privada Eu estudei na rede privada Aqui em casa a situação também está complicada A nossa renda familiar é baixa Eu consigo também uma bolsa do governo? Calma, que aí é outra história Aí é o caso do FIES O FIES é um financiamento Que o governo vai fazer Para garantir que você consiga estudar sim Na faculdade privada Só que aí é um financiamento Tem juros Os juros é até bem baixinho, tá? Mas tem juros Isso significa que depois que você se forma Você tem que pagar toda aquela dívida Todo aquele montante que você acumulou ao longo do curso Alguns casos podem ser interessantes? Pode Por exemplo, medicina Por mais que as faculdades particulares sejam muito caras É muito provável que você se forme já empregado Com salário legal, bacana Que você vai conseguir pagar a sua dívida junto ao FIES Agora, para outros cursos Em que a empregabilidade não é tão alta assim Já imaginou você se formar, por exemplo, professor de biologia E acho que eu não tenho emprego ainda não Quanto que está a sua dívida? Se você está com uma dívida de milhares de reais Aí talvez essa alternativa não seja tão atrativa assim Mas assim, você conhece a sua realidade, né? Você conhece a sua perspectiva de vida, de crescimento Eu acho que vale a pena pensar sobre usar o FIES ou não usar o FIES Mas sempre prestando atenção Para que agora, né? Você já não comece a endividar Para isso te estressar ao longo do curso E pior, quando você se formar Você tem que pagar tudo ao longo dos anos Bebê? Pois é, povo E falando de faculdade particular Você sabia que o Descomplica É, o Descomplica já é uma faculdade Faculdade não, já é uma universidade Então, para conhecer mais sobre os cursos da Universidade Descomplica E as formas de acesso Dá uma olhadinha na descrição do vídeo Que você vai encontrar lá todas as informações Pois é, gente Nosso tempo está chegando ao fim Se você gostou desse vídeo, não esquece, né, gente? Dá aquele joinha Deixa aquele like Se inscreve no canal E, ó, ativa o sininho Ativa o sininho importante Para tudo que o Descomplica lançar aqui Você poder ser avisado E acompanhar aqui com a gente Tanto as aulas Quanto esses vídeos Que eu tenho certeza Que podem te orientar bastante Sobre ingresso na faculdade E sobre a sua carreira E o principal, né, gente? O principal é Não desistam De coração mesmo Não desistam Independentemente do resultado Que não saiu ainda Ainda está para sair Mas independentemente do resultado Não desistam Analisem todas as possibilidades Que eu falei aqui Ah, eu vou usar o Enem no Sisu Sabe? Eu vou usar a minha nota do Enem No ProUni No Fies Eu vou ingressar Numa faculdade privada Opa! Você é estudante da universidade Descomplica São várias possibilidades Analisa com calma Analisa com calma Uma outra possibilidade Sem dúvida é Não, vou estudar mais um ano E ano que vem Eu vou construir Sabe? Minha aprovação via Enem Numa faculdade Pode ser, gente Analisa Uma coisa que eu sempre falo É que a diferença Entre o vencedor e o perdedor É o número de tentativas Né? É esse tipo de preparação Que você tem Você fala Ah, o cara deu sorte Foi lá e venceu Não, ele ralou muito Para ter conseguido Alcançar ali o sucesso Né? Você está nesse processo De ralação Você está nessa busca Pelo reconhecimento Pela sua formação Eu só bato palma mesmo Para isso Que você está fazendo Nesse momento Tá bom? Então não desiste mesmo não Sabe? Vai dar certo Talvez não seja agora Mas vai dar certo Você vai conseguir Transformar a sua vida Lelê? Um grande beijo no coração Até a próxima Tchau, tchau De matemática De linguagem Agora vazou, né? Vamos parar mesmo Bora, bora, bora Foco Não, não É, eu troquei Então corta aí Esse take, né? Tchau, tchau